Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Bom dia amigos, ouvintes da Rádio de Janeiro. Estamos nós aqui mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Hoje a gente vai falar com uma amiga assim, amiga, irmã, né? É tudo, muito querida a nossa Aparecida Cruz, a nossa querida Aparecidinha. E ela vai conversar um pouco com a gente acerca de aspectos da mediunidade que ela observa no serviço da evangelização. Aparecida, você está no Celdinho, né? O que é o Celdinho, Aparecida? O Celdinho é o setor da casa de evangelização de nossas crianças e de nossos jovens. Onde nós recepcionamos crianças a partir de 3 anos e jovens até 18 anos e 11 meses. E ali nós apresentamos os livros durante a codificação. E durante toda a reunião pública, digamos assim, nós temos evangelização. Nós recebemos nossas crianças, nossos jovens no Celdinho. Ah, então é assim, né? E aí a evangelização aqui da casa, o Centro Espírita Leão Deni, ela é pautada nos livros da codificação Aparecida. Fala isso pra gente, quando é que começou essa ideia? É, vamos lá. Começou com o nosso querido Altívor, né? A evangelização ocorria anteriormente uma hora antes da reunião pública. E estudarmos o livro dos Espíritos. Só o livro dos Espíritos. E conforme as reuniões foram surgindo, foi expandindo o trabalho, ficou o livro dos Espíritos no sábado, o Evangelho na quarta, na segunda-feira estudamos Parábolas de Jesus, certo? E nas quintas-feiras, excepcionalmente, a gente estudou a obra de Leão Deni. E aí é que eu quero saber, como é que fica isso pra criança, se às vezes a cabeça da gente que é adulto não entra, né? Porque é uma dificuldade. Como é que é essa questão de livro dos Espíritos para criança, de Evangelho, Evangelho até ainda dá, não é? Mas Leão Deni para criança, você acha que tem algumas questões mediúnicas envolvidas nisso? Isso é coisa da cabeça do Altívor? Foi coisa que ele inventou? Como é que começou essa situação toda? A gente tem a absoluta certeza que foi a orientação da espiritualidade, né? Junto com o nosso amigo que temos, assim, como várias pessoas que estiveram bem próximo a ele, testemunharam a fidelidade dele às orientações da direção espiritual da casa. E realmente adaptar Leão Deni, adaptar, como você mesmo colocou, o Evangelho ainda fica mais tranquilo porque é dia a dia. Agora, a parte filosófica vai ficar um pouco mais difícil, mas ainda assim a gente encontra temas que nós adaptamos, encontramos, assim, questões que transformamos sempre, principalmente para os menorezinhos, em histórias. Transformamos uma ideia que Deni traga em história. Por exemplo, é claro que trazemos, principalmente Deni e no livro dos Espíritos, questões bem práticas. Quando tivemos que falar no livro dos Espíritos, por exemplo, sobre a lei de reprodução. Para a criança a gente vai tratar da reprodução da natureza, o meio ambiente, cuidado com o meio ambiente, todo esse processo. Em Deni, quando a gente traz aquela parte científica da ciência espírita, nós contamos uma história onde se envolve algum fenômeno, não é? E nos reportamos. Então, sempre através de histórias e vídeos que sejam fáceis, acessíveis à compreensão da criança, na sua faixa etária. E claro que sempre sob inspiração dos bons espíritos, porque nós recebemos desde o começo, vamos dizer assim, não é? Que nós não fizéssemos o planejamento em nossas casas. Os planejamentos fossem feitos no celdinho, no celdinho, e esporadicamente, com autorização da espiritualidade, algumas aulas, alguns serviços são feitos em nossas casas, mas sempre com aquele processo de orientação mesmo, não é? Tem um horário fixo, a prece, tipo um culto anterior, não é? Para que a pessoa crie uma sintonia para poder fazer o planejamento da aula. E claro que essa aula, a pessoa não faz sozinha, outras pessoas fazem uma revisão, um grupo discuto em torno da aula, e a gente atualmente está com um processo de falta de pessoas para planejar. Essas aulas, estamos fazendo um processo de falta de pessoas. Estamos precisando revê-las antigas, né? Readaptá-las, trazer um pouquinho mais para a atualidade, porque estamos com uma escassez de colaboradores, por incrível que pareça. E você acha, então, você já falou um pouquinho, mas eu acho muito interessante, porque o nosso programa, ele é assistido por diretores de casas espíritas, responsável por setores, tudo isso, né? E a gente está trazendo a mediunidade em situações nossas que a gente às vezes não pensa, a gente só pensa na reunião mediúnica, aquela reunião clássica na casa espírita. E você falou numa coisa que às vezes passa um pouco despercebido, que é o planejamento das aulas na casa espírita. Principalmente da ideia, né? Muitas vezes até a parte, assim, vamos dizer assim, de operacionalização, manual, a parte manual, né? Uma pintura, uma coisa assim, pode ser feita em casa. Mas o planejamento da ideia ser na casa espírita. E eu queria que você explorasse um pouquinho a questão mediúnica nisso. Você acha, ou vocês sentem, os planejadores das aulas, a intervenção dos espíritos nesse momento? É, a gente sim, a gente sente sim pelas ideias que vão eclodindo, não é? Num grupo de três pessoas, que seja de quatro, até duas as vezes estão lá no planejamento, e uma tem mais, nossa, eu pensei a mesma coisa. Fica assim, bem ostensivo que houve uma intervenção da espiritualidade, não é? E às vezes não é no momento. É em casa, a pessoa, no seu culto, ou no momento que foi dormir, veio uma ideia, e quando chega pro dia do planejamento, que atualmente, repito, isso acontecia quando tínhamos aquela equipe. Atualmente estamos sem uma equipe, estamos tentando formar uma nova equipe, resgatar. Quando chegávamos aqui, nós dizíamos, olha, vim me ver essa ideia, é outra. É, mas é mesmo, as ideias batiam, não é? É quase o sistema, é quase não, é o sistema da concordância de Kardec, né? Quando ele falava assim, não é só através de um médium, através de um centro, é de vários médiums, né? Então aí se vê essa interferência. E aí, ô Aparecida, esse trabalho é feito só por técnicos? É necessário ser pedagogo, é necessário desenvolver esse trabalho com crianças e jovens aqui? Eu acho que essa pergunta é bem interessante, vamos lá. Vamos lá. É claro que o conhecimento vai ajudar, né? O conhecimento muito ajudaria. Mas aqui, uma boa parte dos nossos cooperadores não tem formação pedagógica, não é? Tem sim, a gente, por exemplo, temos o curso de capacitação de evangelizadores. Se solicita que a pessoa já tenha passado, já tenha terminando, não é? Terminando ou tenha concluído o curso do evangelho. Então ela passou pelo que é o espiritismo, ela passou pelo estado do espiritismo, ela estudou o livro dos espíritos, no tempo preciso, que a casa propõe. E terminando o evangelho, no ano seguinte, ela pode entrar na capacitação para evangelizar. Então, claro que tem que ter a formação, sim, da doutrinária, mas não temos, a maioria dos nossos trabalhadores não são formados a nível de faculdade, não é? Até me faltou toda a expressão correta. É, o acadêmico. É, o acadêmico, é muito a nível, assim, de, mesmo de intuição e do conhecimento doutrinário. E aí, isso é uma coisa interessante, porque às vezes, a gente acha que a evangelização, ela vai ter que repetir o que é feito na escola tradicional, não é? E a gente tem observado, assim, com muito, com muita atenção, a gente está atento nisso. Quando a gente, às vezes, tenta reproduzir, na casa espírita, o método pedagógico vigente, que a gente está sabendo que está falido, não é? Que está falido. A gente está vendo que esses processos, às vezes até modernosos, tudo isso, eles não estão dando conta do homem moral, que é o grande objetivo da evangelização espírita, não é? Então, quando você fala nesse diferencial, eu acho que é uma coisa, assim, muito interessante para a gente não repetir, na casa espírita, as mesmas questões que, às vezes, estão, assim, cristalizadas na educação formal, no sistema acadêmico, não é? Realmente. Há um facilitador, na casa espírita, das turmas não serem tão grandes como no ambiente acadêmico, não é? Como no sistema escolar, há esse facilitador, as nossas turmas, no máximo, chega a 20 jovens, 20 crianças, e mesmo assim, quando estamos percebendo que a turma é um pouco mais, requer um pouco mais, dentro das possibilidades, nós dividimos para que haja mais atenção e muito diálogo, não é? Para que haja diálogo. É claro que, num conjunto de quase 45 colaboradores, nós vamos encontrar companheiros que não conseguem sair muito dessa forma tradicional, não é? Aí, quando isso é percebido, a gente conversa com um companheiro e, dentro das possibilidades, das probabilidades, a gente coloca uma outra pessoa junto para que haja diálogos, diálogos para que, tanto a criança quanto o jovem, tragam a sua própria experiência dentro do tema que está sendo focado. Porque, conforme ele fala, ou conforme a sua fala, nós vamos entender que está entendendo o processo, está captando a ideia, está fazendo associações, está fazendo as associações necessárias e, dentro das suas possibilidades, absorvendo o conteúdo doutrinário. Então, há bastante diálogo. Eles próprios, muitas vezes, nós elaboramos atividades em que eles próprios participam, trazendo atividades que serão feitas nos seus lares, a nível de mídia, positiva, dentro do tema que vai ser falado na próxima semana. E a gente trabalha bastante a participação deles, sem discurso, não é? E fica bem guardado, a gente lembra, não é? E eu sei que muitos pela internet viram e ficaram, assim, muito felizes, no período do Carnaval, no Encontro do Livro dos Espíritos, não é? Em que a turma, eu não lembro, a faixa etária, não sei se foi 5 e 6, que eles fizeram um smartphone, de papelão para falar com guia espiritual, não é? É, foi isso mesmo. Foi uma das atividades, que o tema foi a comunicação com guia espiritual, no final, um dos temas finais, e se usou, se teve essa ideia de se usar, não é? Eles próprios produziam, desenhariam o seu próprio benfeitor espiritual e teria aquela, como se fosse um intermediário. A gente sabe que o veículo é o pensamento, a gente sabe disso. Mas no campo da fantasia, é, na fantasia, vamos dizer assim, né, no pensamento da criança, e eles gostaram muito, não é? Eles gostaram e, com certeza, não esquecem, né? E aí a gente vê nisso a formação espírita, porque quantos adultos que, muitas vezes, não têm essa consciência que existe um benfeitor espiritual, um espírito protetor, um anjo da guarda, e não veem essa autonomia e procuram segundos, terceiros ou quartos, e as vidas até se envolvem, né, em rituais e situações para falar com o seu anjo da guarda. E a criança, ela já vai tendo essa ideia espírita, que é o objetivo da casa espírita, não é? Isso, que pode dialogar com o seu espírito protetor, sendo muito trabalhado, é trabalhado também muito a ideia da continuação da vida imortal, com os conceitos espíritas básicos, nós vamos dizer assim. E a criança, nós temos, assim, depoimento de pais nos cursos, nos cultos dos lares, de como viam os seus filhos que estão na evangelização, darem depoimento, sem momento de dor, dentro de casa, e a criança colocasse, olha, mas um exemplo prático, né, um sepultamento, morreu a avó, pessoa muito querida, e a família retornando à casa, a criança estava ali, uma criança de quatro anos, uma menina de quatro anos, e ela vindo sempre aos familiares, colocou assim, para os pais, para os familiares, eu não entendo vocês estarem tão tristes, a vovó só abriu a porta e foi morar numa outra casa, mas a vovó está viva, está muito viva, e aquilo chocou a família, não é, deu aquele, não é, bom, não refletir, não é? E aquilo foi um depoimento muito gratificante que ouvimos, de uma vozinha. E aí a gente está vendo que isso é o que? É construção de conceito, né? E quando a gente constrói um conceito na infância, na juventude, isso acompanha na vida toda, não é? Eu particularmente, né, Aparecida, eu tenho falado, assim, as pessoas conhecem, eu repito, mas eu acho que é uma experiência boa, com o Gustavo, não é? O Gustavo, ele veio desde a evangelização, era um espírito que não era mole, não foi fácil, não foi uma pessoa fácil, não, mas ele estava aí, ele estava. E aí eu acho que é muito interessante, a gente como pai, mãe, o responsável, não desistir da evangelização, porque a criança é problemática, e o evangelizador vai conversar, mas ele não vai fazer queixa, ele vai ajudar. E no momento da desencarnação, a facilidade que ele tem de se reconhecer como espírito, mesmo passando por uma morte, uma desencarnação violenta, foi em função de quê? Dos conceitos que foram fixados nas aulas de evangelização, não é? Então, eu acho que, eu gostaria que você falasse também, Aparecida, dessa questão do responsável, e a conversa do evangelizador com o responsável, que às vezes gera melindres, não é? É, vamos lá, é importantíssimo, né, trazemos as coisas para a evangelização, e a nossa Deus, nós estamos na presença dela, mas a nossa Deus é, você sempre fala, quando você dirige a reunião pública, da importância da evangelização, e é o espírito estar consciente, como pai, como mãe, ou como responsável, que seja por uma criança, por um jovem, que haverá naquela vida daquele espírito que está sob a sua orientação, um momento difícil, não é? Nós estamos vivendo dias difíceis, e sempre o espírito reencarnado, como a terra, passa por uma fase difícil, ele precisa estar estruturado para lidar, e é a doutrina espírita, nós o sabemos, que vai dar esse embasamento, para no momento de dor, o espírito estar pronto, vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer, mas está embasado em argumentos, construir a fé, a fé raciocinada, de que aquela dor, naquele momento, aquela dor vai, e um momento vai passar, ele vai entender o papel daquele processo, e seguir adiante, e na atualidade, não é importantíssimo, nós temos conversado com alguns pais, temos a reunião para os pais, tanto na quarta-feira, é interessante, tanto na quarta-feira, quanto no sábado, sábado inclusive, nós vamos falar sobre escolha de provas, provas de expiação, Ah, quer dizer, vocês tratam também os temas doutrinários com os pais, para a educação? Tratamos também, tratamos também, e um ponto interessante que você colocou, não é a questão do evangelizador com os pais, certo? Nós fazemos um esquema no Celtim, para que o evangelizador repasse para a coordenação do dia, a problemática com a criança ou com o jovem, porque nos é dito pela espiritualidade, nos foi muitas algumas vezes, que nós não temos noção, às vezes, do sacrifício que os pais fazem para trazer uma criança, então há de se ter muito jeito para se falar com esse pai, é bem verdade, não é? Porque às vezes o evangelizador, ele vai no calor da emoção, não é? O momento é difícil, então a coordenação é que é responsável, ótimo. Exato. E também aqueles que precisam ser sensibilizados para quantos filhos estão interessados na evangelização. Particularmente, me permite, meu lembranço, eu vou colocar, eu passei pela experiência de um atendimento fraterno, numa quarta-feira, que é o dia que estudamos o evangelho, me entra um menininho, não é, de seus 12 anos, um pré-adolescente, com uma senhora idosa, para mim, ela que seria atendida, o atendimento era para ele, e o que ele me falava? Tia, conversa com a minha avó, que eu quero vir para a evangelização, a minha avó não acredita em Deus, o meu pai é evangélico, e eu quero vir aqui para o Celdinho, eu gosto do Celdinho, eu quero vir para a evangelização. E eu fui conversando com a avó, olha, por mais, avó, que você, a gente respeita o seu pensamento, você não acreditar em Deus, a gente respeita, mas ele que era algo bom, você sabe que religião é algo bom, você deve entender que para um jovem, para o futuro do jovem, ele precisa, até pelos exemplos que você tem, do próprio pai dele, que o pai seria evangélico, o pai engraçado, o pai não tinha nada contra, a avó é que queria a presença dele em casa, e de conversa em conversa conseguimos, nós sabemos que não fomos nós, a espiritualidade ajudou, e o menino ficou, até há um tempo eu via crescendo lá dentro da evangelização. Então, os pais devem estar bem voltados, bem assim, sensíveis, não é? A necessidade de trazer os seus filhos, porque o nosso querido doutor Herman, esse doutor Herman que estamos aqui na casa de Leão Deni, há outros livros que falam sobre isso. Eu lembro uma vez de uma reunião com a nossa tia Vilma, em encontros de evangelizadores, e ela perguntou para o grupo, vocês têm ideia de quantos espíritos trabalham para uma criança chegar na evangelização? Há espíritos desencarnados trabalhando para a criança chegar na evangelização. Interessante. Nós tínhamos ideia de quantos, eu na minha ingenuidade, eu pensei assim, o guia espiritual da própria criança, o guia da família e o guia da casa que ela faz. Pensei assim, três, não é? E fiquei na minha cabeça com três. Aí as pessoas foram respondendo, elas não chegando a nos perguntar particularmente. No final, eu disse assim, a gente não tem ideia, porque a gente não sabe quem é aquela criança, o que ela vai ser no futuro, quantos filhos vai ter, quantos netos terá, se dá a conduzir grupos, você não tem ideia de quantos espíritos estão investindo para uma criança chegar na evangelização. Isso serve para os pais, como serve para o próprio setor da evangelização. Ter qualidade no trabalho, dar qualidade no trabalho, com relação à mediunidade, o próprio evangelizador, todos nós tivemos há pouco tempo uma reunião com os nossos colaboradores, tem 15 dias isso, há dois domingos atrás, em que foi focado isso. Todo trabalho na casa espírita é trabalho mediúnico, certo? Então, para aquela pessoa que recebe a criança na portaria, aquele que está conduzindo a criança para beber a água, para ir à toalete, seja o que for, ele também é um médium ali perto daquela criança. Ele não está simplesmente agindo fisicamente. Há todo um trabalho espiritual para atender aquele espírito que chega à evangelização. E ele ter consciência da tarefa, porque muitas vezes, né, e eu tenho uma companheira nossa, que vai ter um momento que a gente vai conversar sobre isso, que ela trabalha com o bebê, a nossa Janete, que ela fala assim, a gente não está aqui para tomar conta de criança, nem para distrair criança, a gente está aqui para evangelizar. E quando você falou, Aparecida, do projeto de vida, porque tem criança que apresenta já alguma coisa que pode ser considerada mediunidade, e como a casa trata isso? É. A casa não é... Nós temos a possibilidade aqui do atendimento fraterno e da psicografia, porque sabemos que muitos quadros, muitos quadros, você não pode de imediato diagnosticar como mediunidade, e às vezes até os pais não compreendem muito bem isso. Então, há todo um acompanhamento. Quando há o caso de mediunidade, algumas pessoas mais experientes dentro do setor percebem, percebem que há mais um processo mediúnico que um processo físico, e geralmente conversamos com esses pais para que eles vão até o tratamento fraterno e, dentro da possibilidade, até se necessário, tirar essa orientação. Nós tivemos muitas crianças, muitos jovens, que foram encaminhados para o tratamento espiritual. O que é o tratamento espiritual? Não é o que antigamente se chamava parte de cura? Para amenizar o processo mediúnico que estava afetando, não só a vida da família como um todo, como a própria, e isso vai afetando também o psicológico da criança a partir do instante que ela não é compreendida. Ele se sente diferente, né? Exatamente. Exato. E o aviso vai até bullying, né? Porque a criatura não emerge só na casa espírita, ela é no geral. Então, imagina a escola, dentro de casa, e ela começa a perceber que ocorrem coisas com ela que não ocorrem com os outros, né? Isso é complicado. E aí, nesse momento, a orientação da evangelização da casa espírita e aos pais é fundamental, não é, Aparecida? Com certeza, com certeza. Nós orientamos, conversamos, tem pais, assim, que relutam um pouquinho em aceitar, alguns até que exageram, acham que é do caráter da criança, não é? Mas a gente acompanha, dentro das possibilidades, nós vamos até ao ponto de trazermos mesmo os pais para o atendimento fraterno, já que os prédios, né? Não são dois prédios diferentes, trazemos, não, vamos lá para o atendimento fraterno, conversa com o atendimento fraterno, quando há a negação. A pais que prontamente atendem e trazem até nos mostram, uma orientação, não é? Realmente está vendo o processo mediúnico, tudo, e encaminha. Outros mais resistentes, a gente conversando, nós vamos conversando, trazemos o atendimento fraterno e as pessoas estão mais preparadas até para esse processo, certo? E alguns aceitam, outros não, mas, graças a Deus, a grande maioria sempre aceita e é um conforto para a própria criança e para o próprio jovem também, não é? Que estamos vencendo um momento em que os jovens estão muito sensíveis, muito sensibilitários, com toda essa mídia, com todo esse processo que estamos passando aí. E acessando até uma parte muito negativa, muito séria, não é? É, a questão da sensualidade, a questão dos vícios, não é? Do suicídio, não é? Do suicídio e desafios, se cria desafios para os jovens que muitos inseguros, muitos imaturos, acabam se deixando levar. e nós temos, sim, nós temos alguns casos, passamos por algumas experiências duras, sérias, em que foi necessário, assim, trazer os pais bem para junto, os pais, inclusive, precisarem ficar dentro do próprio Celdin para acompanhar o processo com os filhos, certo? E, claro, esses casos foram sendo atenuados, alguns se afastaram da casa, não tivemos mais notícias, mas aqueles que ficaram, nós podemos acompanhar gradativamente o reequilíbrio. Isso. Tirando os casos patológicos, isso. Mesmo os patológicos foram amenizados. Isso, exatamente. Pelo tratamento, né? Pelo tratamento espiritual, pela presença na casa espírita, foram bem atenuados. E aí, a gente, assim, só estamos encerrando, né? Na evangelização aqui da casa, as crianças tomam passe? Sim, tomam passe, sim. Tomam passe, visto que está acontecendo com o comitante de reunião pública, os médicos são orientados, percebendo a criança um pouco mais agitada, um pouco mais tumultuada, é chegar perto e vibrar. Não fazer movimentos, não provocar ainda uma maior movimentação dessa criança. Mas toda criança toma passe. Então, aqui na nossa evangelização, aqui no Leão de Nino, ao final da evangelização, tem o passe, tem a prece, e isso faz tão parte da vida da criança que é emocionante, né? Tem uns que se preparam e vem até no passe o recurso e aí a criança coloca na mãozinha sem falar se é a barriguinha que está doendo, se é a garganta, se é a cabecinha, quer dizer, a criança também vai estabelecendo uma relação de confiança com a espiritualidade, né? Olha, Aparecida, a gente quer agradecer muito a você sempre por estar aqui com a gente, conversando, e há de ser de muita valia para os nossos ouvintes. Ah, nós agradecemos a oportunidade, sempre gratas a Deus, a você, Deus, não é? E que a gente possa prosseguir no processo da evangelização com o livro dos Espíritos, com o Evangelho, como a gente aprende, como aprendemos, não é? com os Espíritos, porque é a base mesmo, certo? E botando esses jovens, essas crianças aí para pensarem, analisarem, conhecerem a doutrina espírita, porque sabemos que é a base para todos eles seguirem mais felizes, não é? Aproveitar melhor a sua atual existência. Muito obrigada, Aparecida, obrigada, queridos ouvintes, que a gente possa ter um dia iluminado com as luzes de Jesus e do entendimento espírita. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.